Você diz que há tanto tempo que ele não te ouve Você diz que está cansado de sofrer e não tem nada Você diz que teu caminho tem espinhos, desse jeito não dá mais pra prosseguir Filho meu, estou aqui pra lhe dizer que as portas vão se abrir Se passar pelo fogo não vai te queimar, se passar pelas águas não vai te afogar Mesmo que o inimigo querer te afrontar, eu estou do teu lado e não vou te deixar Por você minha vida, na cruz entreguei, me cuspiram no rosto, tudo isso eu passei Pra salvar sua vida, dei a minha vida e não me arrependi Você diz que há tanto tempo que ele não te ouve Você diz que está cansado de sofrer e não tem nada Você diz que teu caminho tem espinhos, desse jeito não dá mais pra prosseguir Filho meu, estou aqui pra lhe dizer que as portas vão se abrir Se passar pelo fogo não vai te queimar, se passar pelas águas não vai te afogar Mesmo que o inimigo querer te afrontar, eu estou do teu lado e não vou te deixar Por você minha vida, na cruz entreguei, me cuspiram no rosto, tudo isso eu passei Pra salvar sua vida, dei a minha vida e não me arrependi Se passar pelo fogo não vai te queimar, se passar pelas águas não vai te afogar Mesmo que o inimigo querer te afrontar, eu estou do teu lado e não vou te deixar Por você minha vida, na cruz entreguei, me cuspiram no rosto, tudo isso eu passei Pra salvar sua vida, dei a minha vida e não me arrependi Pra salvar sua vida, dei a minha vida e não me arrependi